oi vai tomar o galo ok vou te mostrar oi vai tomar o galo eu vou te mostrar oi vai tomar o galo oi 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 Não, 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 não. Agora, o que você quer ver? Pra que ver o Jurel? Não vai! Não vai até pra você! Não vai, não vai! Ele ainda vai! Outro! Ele já veio do primeiro! Não vai para mim! Não vai para mim! Não vai para mim! A gente vai fazer isso aqui. Você vai fazer isso aqui. Só que você vai fazer isso. Ayo na. Você pode ver o o o o o o o o o. Tá aqui. Pôs-me, 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 pôs-me. Pôs-me, pôs-me. Pôs-me, pôs-me. Pôs-me, pôs-me. Pôs-me, pôs-me. Pôs-me, pôs-me. Pôs-me. Pôs-me, pôs-me. Pôs-me, pôs-me. 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 Pôs-me.